Milhões de pessoas não sabem compartilhar a sua CNH digital. Você precisa compartilhar a sua carteira de habilitação digital em diversas situações. Especificamente quando precisa comprovar a sua aptidão para conduzir um veículo. Situações como, por exemplo, a contratação de um seguro automotivo também necessita da sua CNH. Então, para você enviar a sua habilitação digital, caso necessário, vocês vão fazer o seguinte. Entre na Play Store e baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A tela inicial aparecerá para você desta forma. Aqui você consegue ver os dados do condutor, veículo, infrações e educação. Para ter acesso a enviar ou compartilhar a sua CNH digital, clique na opção condutor. Por aqui você consegue consultar a sua habilitação, seu exame toxicológico, credencial de estacionamento, cursos especializados e o cadastro positivo. Selecione então a opção habilitação. Então agora vai mostrar aqui a sua CNH digital com algumas informações aqui embaixo. Clique então na opção exportar. Então agora aqui embaixo aparecem as opções a qual você deseja compartilhar. Se é no seu e-mail, WhatsApp ou em outras opções. Então agora sempre que alguma autoridade te parar e requisitar aí o seu documento, você já sabe como enviar. E esse foi mais um vídeo simples de como compartilhar a sua CNH digital. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí